canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no bar. É agora o momento, é agora o momento, ele é um exemplo, ele é a inspiração, tudo que queremos e iremos fazer, é nos divertir. Alô galera de Braguiça, um fênis sírio pra todo mundo. Já viu pra sentir o que vai acontecer? DJ Tiaguinho. O Tiaguinho top segou o top das apresentações. Esse rock é foda. Esse é o rock do Tiaguinho, porra. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Só que não deve nada pra ninguém, pode botar a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro aí. Quem é do Pai Sandu, dá um grito. Quem é do Clube do Remo. Quem é Bragantino também pode botar a mãozinha pra cima aí. Agora só que não deve nada pra ninguém. Joguidade de sol, joguidade de sol. Sol, sol, sol. Pra gente começar. Lá vai, fogo. Joga, joga. Pronta na treta, novinha, pega a visão. Que puta tania. Chegou o Tiaguinho. Dia de mil. Vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Odoel. Odoel, 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 odoel. Quem tem um amigo viado, dá um grito aí. Odoel, 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 odoel. Quem vai amanhecer no rock doido aí. Só quem vai amanhecer no rock doido aí. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Quem tem uma amiga piranha, dá um grito aí. Agora quem tá de rock, canta pro Tiaguinho, vai. Tá com saudade de mim. Eu sei que fingi que me esqueceu, mas sei seu coração. Quem tá de rock, canta. Eu quero ouvir o terraço cantando só numa voz. Vocês, vai. Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia. Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia, vai. Quem tem um amigo viado, aponta pra ele aí. Vai, vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia. Tô, 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 tô. Não quer que é do, tô, 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 tô. Ganho também do cabeção. Agora eu quero o tempo bom, tá, 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 tá. É, rock doido! Põe um luzinho pra cima e grita. Bora, bim! Joga! 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 Pega, 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 pê! Lá vai fogo! O seis! O bagulho ficou mil graus! De aqui! Joga! Já vinte e sete de novembro, tem aí a primeira que é uma olhada. A comissiva Monteiro também tá aqui. Bialho, parceiro, sinalzinho, como sempre, aqui do nosso ladinho. Tem moral, tem respeito com o top. Joga! Na moral. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, hein? Só quem tá solteiro. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga e dá de sal, sal. Joga e dá de sal, 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 sal. Vai lá, cai, 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 vai lá, cai. Esse é teu chão. Três, dois, vai, joguinho! Olha que eu falo pras novinhas, óbvio. Tá, 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 doendo eu vou comer, só vou comer, só vou comer, só vou comer. Vem, olha o parceiro, no ano da cena do Stampey, tá aqui. Do balão de pravela, desde o Cibarinho, a põe. A novinha fica louca, tá chapinha. Vai, 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 vai. DJ, seu gostoso, me pega de quase. Fica de quadro pro DJ. Vem, olha o amigo, o pastor Henrique, bate forte, dorme. Vai comigo, vale o meu estado, viu? Ele veio direto de Belém. Quem é Pai Sandu aí? Dá uma faia no Clube do Rimo. Vou perguntar de novo. Quem é Pai Sandu? Dá uma faia no Leão aí! A quem é do Clube do Rimo? Dá uma faia no Pai Sandu! Três, dois, bola do top! Eu quero a minha bazuca! Eu quero a minha bazuca! Supremacia sonora. Joga o Laze em cima da galera aí! Joga! Joga! Faz primeiro, quem sabe, canta essa aqui pro Tiago. Estou dividido Entre o meu amor e o motivo da paixão. E aí, Pai Sandu! Joga! 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 Erro! Me doida! Me doida! Me doida! Me doida! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Joga! Vem com ele! Tia Guilho! O bagulho começou, papai! Eu morris na vida que não são pra vida! Nesse caso eu... é meu amigo pra chegar bombado da Casa do Ferro tá aqui no rock do Thiaguinho, valeu, bombado até que um dia até que um belo dia meu amigo Pedro das Lourdes também tem com a gente, ele é o som do pop valeu, eu sou e a boca que falou, te amo, fala que acabou e o nosso prazer é bem felizmente e você apesar de não te comover com o meu sofrimento mesmo que sair da sua vida seja um livramento apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo a Flávia e a Sueli também tá comigo ninguém sabe, canta aí produção, deixa tudo no escurinho aí Luan deixa no escurinho Luan, isso quem tem um celular acende a manterna do celular aí pra mim quem tem um isqueiro acende o isqueiro aí pro Thiaguinho só quem tem um celular começa a acender a partir de agora quem é filho de Deus acende 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 o celular mostra como tá aí o terraço só o laser só o laser o laser quem tem um isqueiro acende também o isqueiro aí é rock eu vou no rei vocês vão no rei eu vou no rei eu vou no rei vocês vão no rei ei 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 só quem tá solteiro joga em dar de sal só quem tá solteiro joga em dar de sal 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 Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Como o meu sonho é dor Quero uma máquina do tempo Resatar nossos momentos Pra sempre eu e você Minha marca é King Dog A marca que veste o Tiaguinho King Dog, a marca que veste O Tiaguinho do Top O Tiaguinho, tá bagulho doido Para o Tiaguinho, tá bagulho doido Filho Refrigeração É o Júnior Santorini Pra mulher que não depende Chame pra porra nenhuma Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Ela quer o Tiaguinho Ele é o Topzão Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Ela quer o Tiaguinho Ela tá cheio O que é que é hoje, hein? Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Hoje no terraço O bagulho vai doido Sinto com amor Porque se amou a doze sete Sinto com amor Porque se amou Sinalzinho Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sim Você pode estudar Toca 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 Come Toca 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 Dig Ajen FMT Esse é o DJ Paulinho Me dá de sal Me dá de sal Todo mundo Sal Joga fumaça na galera aí Joga sal, 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 sal Vai meu dobro É muita aula de caqueado O DJ não tá tocando Ele tá dando aula O Thiaguinho tá tocando Ele tá dando E aí bombado Um abraço do Thiaguinho meu brother Você está com o top É só uma botada Na botada Na botada É só uma botada Na novinho Eu falei que o rock É semil grau É só uma botada Na novinho Na botada Joga a mão pra cima Joga a mão Olha isso É o Carlinhos Sonho com a gente Carlinhos, Gaiato Alô, bem-vindo Pastor Cleito E a família Pit Da cabanagem Alô, Chico Tá na egg também E a Gabi Santos Tá todo mundo aqui Meu irmão É o Big Show DJ Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega 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 essa cachorra Pega 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 essa cachorra Quem tem uma amiga Batida aí Quem tem uma amiga Rock doida Aponta pra Rock doida Aponta pra ela Vai, vai, vai Eu desculpei Eu sou medim Eu peguei pra favela Pra cantar com o salão rinho Eu desculpei Eu sou medim Eu peguei pra favela Tá ligado? Tá ligado? Hoje eu quero perereca Morro do sal Hoje eu quero xeringuinha Velozinho da fuga Vem o Jones do Black e também com a gente Um abraço, viu? Vem com a banda Olha a mãe do Diego Reto também Alô carlinho Chega junto carlinho Abrosinho O amor Caça d'água, terra do copado Caça d'água Bora ver, Carlinhos, chegue junto, pô! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra ir no dia Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra ir no dia Ei, ei Não se prepara A folheadera na doa vem cantar Kita piada vai fazer você gamar As Crisis Aydas A folheadera na doa vem cantar A folheadera na doa vem cantar Minha pegada vai te viciar Minha segura o pinão não aguenta com a minha saltada Minha senhora é passada Minha segura o pinão não aguenta com a minha saltada Minha beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Os piti tão com fome, os piti tão com fome Alô Henrique, bate forte! Os piti tão com fome, aqui no baile do Egito Os piti vão te devorar, os piti vão te devorar Os piti vão te devorar, os piti vão te devorar Jogue daqui sal, jogue daqui sal Os piti pega, 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 pega Os piti pega essa cachorra, joga o anzão Puxa e dá-lhe o tel, joga o anzão Puxa e dá-lhe o tel, joga o anzão Só piti, bote e lança, só piti, bote e lança Só piti, bote e lança, só piti, bote e lança O bagudo tá doido! Tô me sentindo, cara Alô Que saudade, meu meu E o terraço lotadinho É o Círio de Bragança e o Tiaguinho na área Eu falei que era rock doido! E separei porra, tô solteira agora Tô solteira agora Quem tem uma amiga bandida aí, aponta pra sua amiga bandida Quem tem uma amiga rock doida, aponta pra ela aí Ou então Quem tem uma amiga que sofre pelo ex Aponta pra sua amiga que sofre pelo ex aí Aponta pra ela, pode apontar pra ela na moral Porque ela tá no rock do Tiaguinho E se ela tá no rock do Tiaguinho, ela já sabe que hoje o bagudo vai ser doido Hoje o bagudo vai ser mil grau Porque ele tá na área Música Senta com o amor, porque se amou as outras Senta devagar, vai vestindo sem parar É bola, gostoso É bola, gostoso É bola, gostoso É o rock do Jeaninho hoje O bar do Samilo Bora Henrique, mais forte Hoje ele tá comigo Vai lá, parceiro William Vem com o Thiaguinho Vem com o Thiaguinho Terraço Ser um bandido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Ser um bandido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Quando eu passei cá minha tropa Rezimou suportinho doce Com várias notas E hoje o bagulho só começou Logo sim, fala baixinho Ai, Tchaguinho Fala meu nome Joga pro nome Batissário, trajado Joga pra trás, joga pra trás Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Alô, galera do Maranhão O rock do Tchaguinho Tá chegando no Maranhão Tchaguinho 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 E aí o Marcelo Doideira Ainda a JP Fala Luan Luan da série digital É o terraço do Chavego E aí o Marcelo do Chavego Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra Ele vai votar Oi Não vai dar mole, Carlinhos, pelo amor de Deus Carlinhos treme três Peraí, quem tem uma amiga bandida aí Quem tem uma amiga safada, aponta pra sua amiga safada Quem tem um amigo bandido, também aponta pra ele aí Vai, vai Sebe nome da Filho Refrigeração Filho Refrigeração Balezinho, tamo junto, você O Gleison A atenção, o Daylo, o Jay Daylo Dá um cheio aqui no ladinho com o meu parceiro no ano da série Rapidinho É aquele vale agora Vai no funk, vai no funk 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 Vai, 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 vai Tuba T-T-T-T-T-T-T-T-T O Gleison Vai, 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 vai Quem tá feliz aí sai do chão Tuba 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 E doida, e doida O que ela disse hoje, hein, Gardinha? Ela me falou que carrei e vi bebida Que a barata fica na brisa, na brisa E eu? Eu falei bebê e tô como uma palinha E hoje no terraço tá cheio de móveis Fala o sinazinho, você também? Você É diferenciado Você Um DJ que se destaca a cada show O Everton Detona é um cara sem lindos Colocar na voz Colocar na voz Já sabe É o top Ela é a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tic-toc Ela faz Pus irmão da facção Ela é a cavala mesmo Só pra quem tem uma amiga gostosa aí Ela faz Pus irmão da facção Vem com o Thiaguinho Vem com o Thiaguinho Vem com o Thiaguinho Já que bêbado não erro, eu acabei de casa. Não vai errar o caminho de casa, porra. Não vai errar o caminho de casa, porra. Luscurinho. Luscurinho. É rock, não. E doida, aranho, e doida, e doida, e doida. Quem é do Flamengo, dá um grito aí. Quem é do Corinthians? E a torcida do Palmeiras, saída, vem. Pega um garimbo, você é o Michael Aida, Duke Gold. O Henrique Frey, deixou a meta na área, notícia, o nome do Sushi. De Bragança, todo mundo com ele. Transforma o terraço numa bote aí, Luan. Prestei agora, bora. Joga fumaça aí, bora. Me doida, caralho, me doida, caralho. Me doida, me doida, me doida, me doida, me doida. Quem vai amanhecer na rua aí? Eu vou lá. Get up, get up, get up. I'll pop the volume, feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We even have to be here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. Toma! Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up, get up. Aloysa, o Carrinho, também, Gaiato. Alocleito e a família, Pitty. Lega Manajalo, Chico Daraiki. E a Gabi Santos também com o Thiaguinho. Tuba! Sai do chão! King Dog, a marca que veste o Thiaguinho do Top. É bagulho todo, meu irmão! O terraço é foda! Come on! Aloysa, o Zinho! O Zinho! Obrigado pelo Caim, meu amigo Pachoró Henrique. Bate forte, tão bem, tá comigo? Lá de Belém, ele já vinha falando o Thiaguinho. Hoje eu vou invadir o Rock do Top. O Thiaguinho! O Thiaguinho é foda! Para Rony Black, tudo bem? Você e a família, Lairi Sem Freio! Boa noite a todos na casa! Três, dois, um! Diaguinho! Tchau! E aí, o Baixão Bombado, também tá comigo, da Casa do Ferro! E aí, Bombado! Você está, você está... Você está com o top das apresentações! DJ Thiaguinho Top! Eu não sou exemplo pra ninguém... Peraí, peraí... Quem já pegou um chifre aí, bota a mãozinha pra cima! Quem já colocou um chifre também, pode botar a mãozinha pra cima aí! Agora só quem deu a volta por cima, canta com o Thiaguinho de Bessa aqui, meu irmão! Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que você, o Príncipe, cantar... Vem você no escurinho, vem de um sinalzinho, tá no apoio também! Que seu prazer... Só as mulheres solteiras vão cantar pro Thiaguinho! Quero ouvir! Quero ouvir! Não vai te emocionar hoje, viu, Carlinhos! Acho que a nossa comunicação falhou! Eu falava, toma, e tu escutava, amor! Era gostoso, mas hoje você emocionou! Era gostoso... É o rock do Thiaguinho! Mari Fernandes, tente não beber... Tia, Thiaguinho! Eu lembro que quando me deixou... Eu bebi por você... O coração tava sofrendo... Não parava de dormir... Eu me humilhei demais... Correndo atrás de você... Porque seu beijo vale a pena... Quem não vale é o seu... E agora que eu superei... Se repete a cena outra vez... Você me impede pra... Quem tá tomando uísque aí? Joga o golpo pra cima! Amor, não te quero mais... É tarde pra se arrepender... Enquanto tu errou comigo... Meu amigo cuidou por você... Amor, não te quero mais... Amor, não te quero mais... É tarde pra se arrepender... E quando tu errou comigo... Meu amigo cuidou... Ele cuidou, cuidou, cuidou... Ele cuidou, cuidou... Eita, Tiaguinha terraço, meu irmão... É pra dançar... Tiaguinha... Você está com o top... Libera o som, Tiaguinha... Já que devolveu minhas roupas... Já que arquivou nossas fotos... Deve ter outra pessoa... Acorda... Tá aproveitando a vida... Os novos amigos... Indo pra lugares... Minha galera acompanha também... Toda a... Agenda do Tiaguinho Top... No Instagram... Tiaguinho Top Oficial... Lá no Insta... As bocas... Acompanha também no TikTok... É fácil... E no Facebook... É só acessar lá... Tiaguinho Top... A... Que interessa... Me se for, papai... Vai que bate... Ei... Vai saber notícia... Me trocando a cidade... Escuta... E aí, papai... Vai ser B4 linha aí... No seu WhatsApp... 3, 2, 1... Eu não... Vou... Te dar o gostinho... De... Não... Ter notícias minhas... Vai notificar... Da história... Da minha volta por cima... Bora bebê, bora! Vou só pra tu me ver beber... Só pra tu me ver beijar... Não vou te bloquear... Não vou te bloquear... Só pra tu me ver feliz... Pra me não superar... Não vou te bloquear... É o rock do Tiaguinho no terraço! Não vou te bloquear... Olha só você... Hoje me beber... Um beijo é só você... Que pena... Pra curtir! Hoje... Você não quis me ouvir... Você não quis saber... Despejo meu amor... Saúde! Quem tá tomando todas aí... Pode cantar... Pode cantar pro Tiaguinho... Hoje... Hoje sou eu... O meu coração... Amor... Você pode fazer... Eu já gosto... Eu já gosto... Eu já gosto... Você já gosta... Eu já gosto... Eu já gosto... E você... Eu já gosto... Eu gosto... Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Por tanto tempo aqui, te faço um favor, melhor eu sumir Canta aí, meu amor! Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Meu amor, que pena só eu, gente, amor Hoje eu vim pra tocar de tudo, meu amor Você não deu valor no amor que oferecia, o meu coração chorou Uh, 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 uh E a batida O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo amor Fora a sinalzinha! Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Tiaguinho 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 O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Tá sempre amado Tá de sol Se você me perdeu Se ela não deu valor Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Vai, eu te pergunto Vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Vai você Tiaguinho Você vai saber Que perdeu Que perdeu Um grande amor Vai dançando, cacchiado Vai dançando, cacchiado Vai dançando, cacchiado Vai dançando, cacchiado Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando Vai dançando Toca meu amor A noite vai ser boa E tudo vai rolar Passa no mormaço Show no Alficambar Lá no Bora Bora O pagode vai rolar Isso é terraço Isso é Tiaguinho As meninas do Lapinha Dançando de calcinha Garotas do programa Menino com motiva Bem-vindo para que lá Henrique Bate Forte O ex do tempo Lá do Badoel no Aurá E saem comigo Um abraço, meu parceiro Tem moral, tem respeito Dá-lhe DJ Tiaguinho O que elas vão estar Fechou na pororoca E nunca lá não Diferenciando no terraço Na madrugada Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pode sonhar Jaguinho a tocar No caqueado É no gingado No caqueado É no gingado São punhada E DJ do Pará Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Hoje o amigo tem Guarda os amigos Fundo Tornado e Thiaguinho Vem mexer E o bagulho vencedor Ela não é o gererê É a dança É o gererê É só tem mais notas pra você E aí, bombado da Casa do Ferro Ela não é o gererê É a dança Ele tá só no caqueado, bombado É só tem mais notas pra você Um, dois, toma, uma Diaguinho Direto de Belém Na região pra Grantina Diaguinho Vem de muito longe Me deixa louca Americano Meio americano Me faz frituar Diaguinho Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te entrego É igual a Gringo Lindo Gringo Lindo Loiro Louco De amor pra dar No verão que vem De novo Eu quero te encontrar Gringo Lindo Loiro Louco De amor pra dar Top DJ do Pará Minha vida inteira Eu quero te entregar Obrigado meu parceiro Jay Wellington Oi que é sua esposa ali Se vem comigo Tauane E o Rian Aqui Alô Tauane Um abraço minha linda Tá ali Bora sinalzinho Cadê a Heine Que é meu irmão Lindo esse fone Me doeste Toa Toa É Roque 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 Dança e dança Sem parar Preto Monteiro Um abraço Roque João Paulo Pedro Lima Galeno Cadu Tá todo mundo Tá aqui É só no que que há Vem bombado Fala sério Ele dá balão Ele dá balão Ele dá balão Ele dá balão Dos bolas sérios Mas nunca Mas nunca te unir Meu Tiaguinho Meu irmão Você está com Poder te tocar O top Vem carlinhos Vem carlinhos DJ DJ Tiaguinho É o Tiaguinho e Bragao São 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 É o Tiaguinho Vai dançando Vai dançando Vai dançando Joga Joga Esse é o som que contagia E faz a galera Dançar Super pop É guerra de fogo Arrasta fogo Do Pará Vem carlinhos É o Tiaguinho Detonando E voltando Pra valer Essa que é a marcante De Itália Tá lagada Pra você que está Com o casco novo Lembrando do casco antigo Alô DJ Eu sei se foi Não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Desde a minha vida Vou passar o sinalzinho Mais tarde vai estar com a gente No par dos amigos Agora estou bem Eu sou Alô DJ Virei a página Sou com mais forte Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia Eu te amei Pra mulher que superou Um grande amor Me deu uma falta por cima Canta pro Tiaguinho Hoje eu sei Amor demais Encontrei meu anjo Ele me come de carinhos E me faz feliz E agora bebê Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você Me faz muito mal Tiaguinho Simplesmente as melhores Vem aqui no rock do Tiaguinho No terraço No chavego Filho de Braguês Foi por você Eu me apaixonei 3, 2, 1 3, 2, 1 O jeito que você O jeito que você me toca Eu quero te sentir Eu quero te sentir Bagulho doido Meu amor não tem fim Esse Tiaguinho Esse Tiaguinho top é foda Papá Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga tudo pra cima Dá-lhe meu DJ Dá-lhe meu DJ Tiaguinho Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer Mil bombado diz É um som de qualidade Ele comanda a casa do ferro Também tá com o Tiaguinho Meus super telões E a metralhadora Fico alucinado Louco de paixão E tá pegando fogo O meu coração Meu bem com a Tia Rossi De Marituba Minha família Cachorro Tá comigo E aí Rossi Tá com o Tiaguinho Faz o resto pra mim Faz o resto pra mim Titi-tirari-tirari-ra-ra-ra-ra Madrugada Titi-tirari-tirari-ra-ra-ra Eu tô no rock do Tiaguinho Quem vai sair dos chavegos Vem fazer amor Vem, vem, vem Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Filho Refrigeração King Dog A marca que veste O Tiaguinho Top Meu bagulho tá doido no terraço É o Silvio de Bragança Sinta no ar No coração A emoção A emoção Que estará com o Tiaguinho Aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da mão O Henrique Limba De Marituba Também tá com o Tiaguinho Você vai voar Dá-lhe, Tiaguinho Eu tô falando do poderoso Vem com o Tiaguinho Venha sentir a emoção Venha sentir a emoção Venha sentir a emoção Da nave fazendo a pedra A margem Eu quero O Tiaguinho O Tiaguinho O Tiaguinho O Henrique também Viajando Viajando nas marcantes Em Bragança Alô Vito Farias Também tá todo mundo aqui Com quem? O Tiaguinho E você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera Tiaguinho Eu tô Tô tendo uma sacrifão Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar No meu nome de Deus E sexta-feira E seremos em Salva Terra No Marajão Essa aparelhagem É o povo Dia três e quatro É a foto Do Tiaguinho Fernandes Belo, meu irmão Mega príncipe negro O som da galera DJ E sexta-feira Eu tô Tô tendo uma sacrifão Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar No meu nome de Deus O Tiaguinho Foi bom te amar Foi bom te amar Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos E as noites Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Me ajuda Nunca pensei que poderia desistir Me senti muito tão forte Assim E quem sabe solta a voz Libera aí Libera a voz Libera a voz E o que? Mas que tal se o Tiaguinho puxar isso aqui Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará E aí o parceiro Patrick Vai do Tacondeua Puxa aqui com a gente Ao sul do Tiaguinho Obrigado pela presença Meu irmão DJ Tiaguinho Tiaguinho Por onde eu vou Nem sei você E eu Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Aqui Não dá pra te esquecer O composição O poderoso cobra Encontrar Hoje tem pá dos amigos Gente O consagrado O composição Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu um cara Mala no parceiro O da série Tô bem daí com a gente Tô pensando quem eu sou Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa Sua vida quer se ver Não me interessa Eu te acertou Vé que eu sou tomando Todas aqui em Bragança Tá com o Tiaguinho Alonso Chegue a sua estrada E o Tiaguinho Eu já te esqueci Quando acaba Quando o amor acaba E o coração E o coração Se é uma questão Se é uma questão de amor Finge que acabou É dor Aprender a mentir Com o coração E esconder essa paixão E você Quando me para Olhando e diz Que encontrou um outro alguém Me proteja Então limento Que também já tem E aí bombado Na casa do ferro Tô bem Tá com o Tiaguinho Tiaguinho Eu me perderia você Então meu amor Isso é guerra Guerra de amor Tiaguinho Seja me vencer Eu me rendo Você guerra De amor Simplesmente as melhores Oi Foi lindo demais Do nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Meu coração Carrinhos É meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor Não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor Me diga onde É o sino de bagunça E o Tiaguinho na área Eu sou louco No terraço do xaveco E o ar E o inspiro É o cheiro teu Sonhar Vem Henrique Bate forte E eu te vei Bate fortinho no coração Dever o corpo Desejo paixão DJ Tiaguinho Toto É foda Peraí É aquele momento De você pegar a primeira dama E dançar um pouquinho Até porque É o top na área É o top na área Tiaguinho Eu tô sentindo falta Do calor da sua boca De olhos fechados Eu não penso em outra coisa A dinhada minha Tá vivendo Tão sozinha E aí Eu tô necessitado Do seu corpo Que me veste E os braços gelados Incrivelmente me aquecem Ah, nem tô acreditando Que aconteceu Ah, sofrendo Isso é Tiaguinho, meu irmão Nunca vai ser Tiaguinho Esse amor que nunca existiu Eu só fantasiei Você jogou aberto Eu me enganei Me apaixonei E vou levando desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro Que era a cama Olha os amigos Lá de Itacondeua Não mata Provençam com a gente Um abraço do Tiaí Tá doendo Pra desgrama Todo mundo Aqui Eu vou levando Desse jeito É bom pra eu aprender Você deixou claro É rock do É a mal É a malzinha Que não mata Mas maltrata o peito Tá doendo Pra desgrama Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E agora bebê Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada Onde do Black Um abraço Minha família Que as nariz Sem freio Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal E aí Sinãozinho E amores mal Parceiro do Tiaguinho É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Sofrendo com o tempo Sofrendo com o tempo perdido Ainda te quero Aqui E a galera vai dançando Faz tempo que a gente não se torce Eu não casei contigo Pra dormir de coça Nossa amor Dá uma voz Hoje, amigo Estaremos já no Pá dos Amigos E você É um convidado todo especial O som é do Tornado Vamos juntos Hoje Pá dos Amigos A Domingueira Do irmão Do Círio de Braga Do Círio de Braga Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fiz Eu faço nada com você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Toma Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria E apagaria Tudo que nós Hoje já vivemos aqui Não funcionou Porque foi eu que não quis E eu Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Assim não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Deite dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar A verdade é que eu não quis A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Ei DJ, Tiaguinho, eu toco Um bagulho não pode parar não Vários CDs Digo Produção AMC Menor DR Vai segurando Vê a terraça, Tiaguinha Show Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer Porque ela quer hoje aqui no derraça Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança E tu tá careta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Troca lá em casa Com essas amigas piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra Eita Henrique Hoje Só vai parar uma outra tarde Vamos lá no shopping Vou lançar dois dias Toma No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver I need to know Where you need the line to go When I need you Te imagina de férias Sem rock Sem fim Chama aí o sinalzinho Já sabem Já sabem O que acontece em Bragancite Tia Gui Tia Gui Tia Gui Alô Rony Vem do Pará Vem do Pará E a sede E a sede